Mais um Agenda Olímpica chegando nesta sexta-feira para você ficar por dentro de tudo que vai rolar com o time Brasil, é claro, neste fim de semana. Então, para mudar a vinheta, por favor, editora? Na manhã desta sexta-feira, você voltou a ver o handball aqui na telinha do canal Olímpico do Brasil. Foi o amistoso internacional contra a seleção de Portugal, que também vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. E vem contra a gol, faz o seu, Osvaldo! Faz o seu, Osvaldo! Gol do Brasil! Afunda! Na última terça e quarta-feira, você acompanhou todos os detalhes e emoções do primeiro Grand Prix de boxe olímpico aqui com transmissão do canal Olímpico do Brasil. E olha, nesta sexta-feira ainda está rolando, viu? Então, saindo aqui do Agenda, vai direto para o evento para acompanhar tudo. É imperdível! Da última terça-feira até o próximo domingo, dia 4, está rolando para o Olímpico de Basquete, em split na Croácia. E olha, o Brasil avançou na semifinal depois de um jogão contra os donos da casa. 94 a 67 agora. São duas vitórias de distância para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O próximo rival na semifinal é o México. Em Bolsano, na Itália, a partir desta sexta-feira, dia 2, começa o Grand Prix de saltos ornamentais. Pela delegação brasileira, cinco atletas estarão na competição. Ana Lúcia dos Santos, Ingrid Oliveira, Isaac Souza, Cauã Pereira e Luana Liga. Bom, a competição serve como preparação para os Jogos. Cinco atletas brasileiros, apenas Ana Lúcia dos Santos não estará no Japão. Faltando 21 dias para os Jogos, haja treinamento forte, tanto aqui no Brasil como no exterior. Então, bora fazer um resumão? Ó, aqui no Brasil, no CT Maria Lente, no Rio de Janeiro, temos a Vivi Ann Lúcia da Natação. Também em Wrestling, a Lini Silva e Laís Nunes. Então, bora para a Europa. O handball feminino está no CT Rio Maior, o CT do time Brasil em Portugal. Quem também está em Portugal são os atletas da Natação, do SESI São Paulo e do Minas Tênis Clube. São eles, Etienne Medeiros, Matheus Gonchi, Fernando Schaeffer, Vinícius Lanza, Bia Disotti e Aline Rodrigues. Quem está em Lisboa, também a equipe do 4x100 masculino, comandada por Albertinho. Bom, também temos, então, o handball masculino, que também está treinando em Portugal. Ainda nas piscinas, na Itália, Guilherme Costa, o cachorrão, também está se preparando para os Jogos Olímpicos do Tóquio. Na Espanha, em Sierra Nevada, Gabi Roncato, Ana Marcela Cunha e Naná Almeida. Com os treinos cada dia mais fortes e com o Tóquio cada vez mais perto, é claro que a nossa ansiedade cresce cada vez mais. Por isso, não dá para ficar por fora de nenhuma novidade que acontece com o Team Brasil, você já sabe. Para ficar por dentro de tudo, só aqui no Canal Olímpico do Brasil. Te vejo segunda-feira com Conexão Olímpica. Beijo!